E aí, meus queridos e queridas Atualizos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, eu sou o idealizador do canal e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, um tutorial bem legal. Olha só que top uma entradinha que eu criei, né? Eu sei que tu não gostou. Ah, eu tô tentando fazer coisas diferentes, pessoal. Como é que tu tá, tu tranquilo? Bom, olha só. Depositei dinheiro lá no Bank, paguei o boleto e ele ainda não caiu na conta. Bom, pessoal, eu vim aqui nesse vídeo de hoje pra tentar te explicar algumas coisas muito interessantes que eu tenho certeza que vai te ajudar. Primeiro, quando tu paga um boleto, ele tem até três dias úteis pra entrar na tua conta. O que significa dias úteis? Dias que o banco trabalha. Feriado, sábado, domingo, o banco não trabalha, né? Então isso aí não é dia útil. Todos os dias que o banco trabalha é dia útil. Esse é o ponto. Pega isso como dica. Beleza. Como é que funciona? Tu foi lá na lotérica, tu depositou o dinheiro, beleza. Só que a gente tem duas possibilidades de depósito, não é verdade? Tem depósito na partidora do cartão de crédito, que é o pagamento do boleto, e depósito na conta. Então antes de começar a entrar um pouco nessa profundidade, eu vou te mostrar uma coisa. Aqui, ó. Direto do aplicativo da Numake. Também vou te falar outras informações muito relevantes que de repente sejam o teu problema. Deixa eu só botar aqui a telinha do meu computador, do meu celular. Telinha, hein? Pessoal, olha só. Pra gente depositar, se tu chegar, por exemplo, aqui na fatura do cartão de crédito e eu vou botar pagar a fatura, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um boleto, ó. Se eu botar R$400, ele vai gerar uma fatura, ó. Quero gerar um boleto. Ele vai gerar um boleto. Só que esse boleto que eu gerei, ele vai estar vinculado apenas à fatura. Quando entrar o dinheiro, o dinheiro vai estar na fatura. Caso tu fez isso e sem saber, entra na fatura do cartão e vê se tens um saldo positivo. O que vai ser esse saldo positivo? Esse saldo positivo vai ser o quê? Tu vai olhar a tua fatura aqui, atual, e tu vai constar que tu vai estar pago a tua fatura e vai ter um maisinho do lado, dizendo que tu tem esse valor a receber. Nesse caso, tu vai lá e efetua o saque na opção cartão de crédito e vai pagar tarifa ou entra em contato direto com os atendentes da Nubank, pedindo para eles se tornarem esse valor para ti e para a tua conta. Então, essas duas maneiras. Sacar o cartão na opção de crédito não é vantajoso. Pessoal, tu quer depositar dinheiro? A gente sabe, tem que vir aqui no botãozinho, ó. Depositar, este aqui. Aqui, a gente vai botar em Depositar em Dinheiro. Tu vai gerar um boleto. Ó, mil reais. E tá aqui o boleto. O que que pode acontecer? E tá aqui o problema, pessoal. Tá vendo? As pessoas não imprimem esse boleto. Vai ser sincero. Às vezes não imprime o boleto. E por que que a lotérica pede, às vezes, o boleto impresso? Porque senão ela tem que digitar todo esse código de barras. Todo. E aí pode acontecer o quê? Porque na hora que a tenente tá digitando todo o código de barras, ela pode errar um número. E dependendo do número que ela errar, esse dinheiro vai ficar perdido. Pode vir o comprovante e esse dinheiro não vai entrar na tua conta. Ó, eu tava lendo. Tava começando a ler aqui todos os depoimentos. Ó, prazo máximo dele. Vou esperar mais um pouco. Se você depositou na segunda, esse boleto deve começar na quinta. Posso criar mais de um boleto? Tá, aí sim, ó. Prazo máximo é três dias. Olha só. Olá, pessoal. No dia 25 de maio, paguei um boleto de depósito para minha conta Nubank. Como sempre fiz das outras vezes e sempre com um dia o dinheiro já compensava. Isso é verdade, pessoal. Deixa eu fechar aqui que eu tô com a tela bem aí na frente. O que acontece? Quando a gente deposita na lotérica, na maioria das vezes, tá? Até, olha, ele tá falando isso aqui em 2020. 2023 já tá assim. A gente deposita no mesmo dia, já é compensado. A Nubank, ela tá muito ligada entre os bancos. Como ela sabe que a lotérica tem grande demanda na questão dos boletos, que as pessoas emitem boleto e pagam na lotérica pra depositar o dinheiro, ela sabe que tem que ser rápido. Então, ela já fez um vínculo com a lotérica que é bem rápido. Só que assim, ó. Porém, esse último dia, 25 de maio, o dinheiro não caiu. Entrei em contato com o Nubank através do chat e eles pediram três dias pra ver se cair. Passou os três dias e nada. Entrei em contato de novo e aí que começou a luta. Estou muito preocupado, pois agora preciso do dinheiro e não tenho. Fui até a minha agência e eles me confirmaram que o dinheiro realmente saiu da minha conta. Voltei a falar com a Nubank e nada. Só fico me repassando de pessoa pra pessoa. Olha só a resposta. Resolvido. Galera, depois de muito tempo, com a ajuda da Nubank, conseguimos identificar que o número do boleto estava errado. E após mais uns meses, foi devolvido o meu dinheiro. Então, vocês estão entendendo que aquele código de barras, às vezes um número não vai cair na tua conta. Tu gerou um boleto e esse boleto, ele está já vinculado, todo o código de barras, ele está vinculado a exatamente todo o procedimento pra cair na tua conta o valor específico. Só que às vezes a gente pode errar um boleto. Então, sempre um conselho que eu vou te dar aqui da atualiza. Emite o boleto. Ou, quando tu for pagar, tu tá vendo ali que tem copiar número, um botão roxinho, que agora eu já saí da tela do meu celular. Tem um botão roxo, copiar o número. A gente aperta aquele botão, copia todo aquele número. Copia, não digita. E cola. E aí, tu confirma se na telinha, na hora que tu for pagar, vai aparecer o teu nome, porque aparece quando a gente paga um boleto. Aparece exatamente ali o nomezinho do boleto, quem é que vai pagar aquele boleto. Aparece tudo, não é verdade? Aparece, se aparece, só confirma. Confirma todos os dados. Porque isso é muito importante. Pra gente receber o valor, a gente tem que estar com os dados ok. Porque senão, esse dinheiro, ele fica num fundo de reserva. Na verdade, não é um fundo de reserva, né? Esse dinheiro, ele fica perdido até alguém identificar ele. Porque a Nubank não conseguiu identificar, como aconteceu no caso aqui. Aí, ele foi lá, mostrou o comprovante. A Nubank foi atrás, porque não é fácil achar esse dinheiro. Por mais que esteja na Nubank, esse dinheiro fica perdido dentro do sistema deles. Eles têm que achar esse dinheiro. Então, não é fácil. O Nubank tem que fazer, ela vem no dia. A movimentação do dia identifica tudo o que aconteceu. Então, pessoal. Se o dinheiro não caiu na tua conta, três coisas podem acontecer. Primeiro. Tu gerou um boleto de fatura do cartão de crédito ao invés de boleto. Normal. Isso acontece com muitas pessoas. Segundo. Tem que esperar três dias. O normal é no outro dia estar na conta. Mas, dependendo de onde tu pagou. Lotérica. Ou tu pagou em um banco. Sei lá. Ou tu pagasse em algum lugar que recebe boletos. Isso tudo depende do sistema de repasse do dinheiro para a Nubank. Se tu não esperar três dias úteis. Ah, tu depositou na sexta. De repente, teu dinheiro vai cair só na terça. Porque é sexta, segunda e terça. Então, te liga também se não tem feriado no meio do caminho. Se tu depositou na quinta e sexta era feriado. Meu Deus. Vai cair só na terça. Depois de cinco dias. Ou, e a outra opção. É se tu pegou e na hora de pagar. Alguém digitou o número errado. Ou até mesmo tudo. Digitou o número errado. E aí é um problema. Pega esse comprovante e guarda. Outra dica que eu te dou. Guardar o comprovante bancário. Se realmente foi efetuado o pagamento. Se saiu o dinheiro da tua conta. Ou se tu pegou e entregou o dinheiro para outra pessoa ali. Que está, no caso, fazendo o procedimento. Pega esse comprovante. Porque ele pode ser muito útil caso esse dinheiro não entrou. Pessoal. Eu espero que eu tenha te correspondido. As informações sobre o boleto. Se tu tem alguma outra dúvida. Por favor, deixe nos comentários. Que eu vou ter um prazer enorme em te responder. E poder te ajudar. Se não. Eu espero que você deixe teu likezinho no vídeo. E se inscreva no canal. Porque isso é muito importante para nós. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo que eu tenho aqui no canal. Valeu. E aí 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 Tchau.